Xiii, a coisa tá feia pro lado do apresentador do SBT, Danilo Gentili A turma bolsonarista tá pedindo a demissão, isso mesmo, tá pedindo a cabeça de Danilo Gentili a Silvio Santos no SBT Fala galera, quem tá acompanhando esse mundo de TV que envolve política, política que envolve TV Tá acompanhando que Danilo Gentili tá chateado com a família Bolsonaro, com o presidente Jair Bolsonaro Com o filho do presidente quase embaixador Eduardo Bolsonaro Na verdade Danilo tá se sentindo traído, muita coisa que Bolsonaro prometeu durante a campanha Hum, disse que não ia colocar filho, que não ia colocar ninguém em cargo sem que tenha capacidade Prometeu um montão de coisa e aí, a velha política está em ação Danilo Gentili parece que não tá gostando dos passos que Bolsonaro tem tomado E aí tem feito duras críticas, chegou a bater boca, digamos assim, pelo Twitter Chegou a bater teclas com o Eduardo Bolsonaro E agora, os bolsonaristas, os eleitores mais chegados de Jair Bolsonaro Estão promovendo uma campanha na internet pedindo a cabeça, a demissão de Danilo Gentili do SBT Será que vamos acontecer de ver o fim do de noite? Raquel Scherazade já passou por essa situação, Eliana já passou por essa situação São odiados pela turma bolsonarista Danilo Gentili tem recebido apoio de pessoas da esquerda, de pessoas que odeiam, que detestam o Bolsonaro Enquanto isso, parece que Danilo Gentili vai se afastando cada vez mais Continua voraz com suas críticas ao presidente Jair Bolsonaro e a Eduardo Bolsonaro E aí, quem ganha nessa disputa? Será que Silvio Santos vai demitir Danilo Gentili? Curte, comenta, compartilha, blog social Tchau, tchau, tchau